Vem, Espírito Santo, a promessa que o Pai nos deixou Vem, Espírito Santo, vento impertuoso, fogo abrasador, abraça o meu interior Vem, Espírito Santo, a promessa que o Pai nos deixou Vem, Espírito Santo, vento impertuoso, fogo abrasador, abraça o meu interior Lava toda mancha e rega toda aridez Abranda o que é rígido e aquece o que está frio Saras feridas, manifesta em mim teus dons Reinflama os carismas que há em mim Vem, Espírito, templo santo eu preciso e quero ser Vem, toma-me, dá-me um novo coração Te quero, te quero, preciso de ti Te clamo, te clamo, vem sobre mim Vem, Espírito Santo, a promessa que o Pai nos deixou Vem, Espírito Santo, vento impertuoso, fogo abrasador, abraça o meu interior Lava toda mancha e rega toda aridez Abranda o que é rígido e aquece o que está frio Saras feridas, manifesta em mim teus dons Inflama os carismas que há em mim Vem, Espírito, templo santo eu preciso e quero ser Vem, toma-me, dá-me um novo coração Te quero, te quero, preciso de ti Te clamo, te clamo, vem sobre mim Vem, 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 vem Templo santo eu preciso e quero ser Vem, toma-me, dá-me um novo coração Te quero, te quero, preciso de ti Te clamo, te clamo, vem sobre mim Vem, Espírito, vem, Espírito Vem sobre mim, santo Espírito Espírito, 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 Espírito Espírito, 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 Espírito